Hoje no Esquenta Pânico tem VPC Coleção com a revista oficial e com Steelbook de 25 anos de lançamento no primeiro filme. Mais um VPC Coleção dentro do quadro Esquenta Pânico no ar. Faltam poucos dias para a estreia do novo filme, eu estou muito ansioso, acho que você também deve estar. E eu olhei aí as coisas que eu tenho na minha coleção que eu ainda não mostrei aqui no canal e eu resolvi separar para esse vídeo o Steelbook recém-lançado lá nos Estados Unidos e em alguns outros países também do primeiro filme, uma versão de 25 anos de lançamento. E também a revista oficial desse filme também, do primeiro filme, que foi lançada lá no Japão. É tipo um programa falando sobre o filme e tal. E é uma revista muito legal. Eu vou te falar que essa revista é um dos itens que eu considero mais legais da minha coleção de Pânico. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então primeiro no Steelbook, ele veio aqui com esse encarte em cima, né? Edição de 25º aniversário, 4K Ultra HD e digital. Essa é a única edição da minha coleção inteira de filmes que tem só o 4K. Porque os discos 4K que eu tenho sempre vieram em edições que eu comprava assim, por causa da apresentação, que nem esse aqui é um Steelbook, por causa de um Gift Set, aí vinha lá o Blu-ray e o 4K. Mas todos vinham com um Blu-ray pelo menos, e essa aqui é a única que vem só com 4K. Então realmente, essa edição aqui eu só vou tirar proveito mesmo do Steelbook, porque eu não tenho aparelho que roda 4K. Até penso de repente no futuro, quem sabe ter, né? Porque eu já estou com bastante filmes nessa mídia. Mas não é o foco, eu nunca compro por ser 4K. Ele sempre vem indiretamente. Então aqui o encarte. Aqui atrás, sempre como de costume, né? Uma sinopse aí do filme, do que se trata e tal. As informações especiais, Screen 25 Years Later, que é o único extra novo dessa edição. O resto já saiu nas edições anteriores. E esse extra aqui de 25 anos traz inclusive depoimentos do elenco do novo filme que vai estrear agora. Então aqui a gente tem algumas cenas aí do filme e tal, como também de costume sempre, né? Com detalhe aqui pra Sidney, pra Gayle, pro Randy, pra Casey, pro Stu e pro Billy. Então é isso, esse é o encarte. Tirou. Vamos ver agora a arte mesmo do Steelbook. Então é um Steelbook daqueles simples, digamos assim, né? Pretos, que você põe o dedo aqui e logo ele fica, ó, marcado. Então exige um cuidado aí. Eu deixo sempre numa case protetora todos os meus Steelbooks, inclusive pra não arranhar, pra não enferrujar, nem nada. Então eu só tirei pra mostrar aqui pra você. Eu gosto bastante desse estilo. Eu já falei sobre isso aqui no canal quando eu mostrei o do Halloween de 2018, que também é preto e tem a cara do Michael Myers aqui. Vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir. E tem também o do Nasce Uma Estrela, que eu nunca mostrei aqui no canal, mas qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre as minhas edições do I Star Is Born, que também é preto. Eu acho legal. Às vezes o vídeo não capta a beleza dele. Esse aqui exclusivamente eu acho que tem muito a ver com o filme. Ele é como se esse Steelbook pegasse toda a vibe da primeira cena em que a Drew Barrymore tá lá fugindo do assassino. Então ele é todo escuro. Aquela cena se passa à noite. Tem a faca, tem o Ghostface, que aparece muito lá na penumbra. Eu nunca esqueço, é a primeira vez que eu vi o filme. Acho que todo mundo que assistiu, aquela sensação de ver o Ghostface correndo pela casa. Sabe, aquela coisa meio rápida assim. Então eu já vou mostrar o resto dele e você vai ver porquê que ele sintetiza muito aquela primeira sequência, que é um marco da franquia e da história do cinema, da história do terror no cinema. Então aqui, Scream, que é o título original, que seria Grito. Vou mostrar aqui na lateral. Tem essa parte de baixo assim, afiada, como se fosse uma faca. Um filme de Wes Craven, que foi o diretor aí desse filme. E dos outros três já feitos antes desse novo que vai estrear. E aqui atrás, ó, mais uma referência, né? Ele é todo referência àquela primeira sequência do filme. Do You Like Scary Movies? Que é a voz do Ghostface perguntando se ela gosta de filmes de terror e qual que é o filme favorito dela. Então aqui um telefone bem característico dos anos 90, né? Aquele telefone branco. E legal que, apesar de ser todo branco e cinzento, ele tem aqui umas manchinhas vermelhas de sangue no telefone. Você vê que ele tá todo surrado, né? Todo judiado, gasto. Seria o que foi encontrado depois da morte daquela personagem. Eu até pensava, já falei aqui em outros vídeos, que talvez esse steelbook pudesse ter alguns detalhes, tipo espirrados de sangue, alguma coisa assim, vermelha pra dar uma quebrada no preto. Mas, sei lá, poderia ter. Eu acho que até ficaria legal ainda. Ainda acho que ficaria bacana, mas também, do jeito que tá, tá bonito. Então aqui vem a cópia digital, propaganda de alguns filmes. Aqui, ó, Lugar Silencioso, Cemitério Maldito, Cloverfield e Operação Overlord. Então aqui dentro essa arte do disco, gosto bastante, acho bem legal também. Ghostface, tudo preto. Então esse é o disco 4K. E vamos dar uma olhada, então, na arte interna. Então também, agora a gente vê a cara aqui da Casey Becker, como eu disse, interpretada pela Drew Barrymore. Ela no telefone com aquela cara de desespero, né? Não sabendo responder as perguntas do Ghostface. E morrendo de medo, sozinha em casa, sabendo que ele tá lá, porque ele deixa claro que tá observando ela. E também tem o namorado dela preso lá fora, estripado. Então, assim, é um momento de desespero mesmo. É uma cena muito forte, muito marcante. Então, como eu falei, esse steelbook é todo baseado naquela primeira sequência. Ele é um steelbook todo escuro, tem a case, tem o telefone sozinho aqui, já depois, sujo de sangue. Tem a frase do Ghostface, tem o Ghostface com a faca. E no disco também, a cara, de novo aí, do Ghostface. Mas não exatamente replicando a arte aqui da capa, né? Aqui, no caso, não tem a faca, o reflexo e tal. Então é isso, é até que um steelbook simples. Mas eu acho que funciona bem, capta muito, realmente, a vibe do primeiro filme. Agora vamos dar uma olhada, então, na revista, cara. Essa revista, ah, meu Deus, eu gosto demais dela. Aqui, Scream. Eu comprei uma série de programas japoneses pelo Mercado Livre. Eu já mostrei um deles aqui no vídeo do Gasparzinho. Vou deixar o card aqui em cima, se você quiser ver. Lá, eu até vou mostrar mais devagar. Normalmente eu acelero quando eu mostro páginas de revistas e tal. E teve gente que falou, Henrique, não acelera não. Tipo, eu quero ver as fotos e tal. Várias pessoas já falaram isso, porque às vezes fica muito rápido, né? Então, se não te interessar, você pula, passa pra frente, dá uma acelerada no vídeo aí. E beleza. Mas aqui eu vou mostrar com mais calma. Então, eu comprei vários filmes. Acho que eu peguei, de repente, uns 15 filmes legais. E eu consegui esse do Scream. Eu tenho também do Pânico 2, mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, beleza? Por isso que eu já falei. Quando acabar o Esquenta Pânico aqui, o conteúdo de Pânico não vai acabar aqui no canal. Lógico que não vai ser tão frequente, mas vez ou outra eu vou estar falando do filme aqui. E quem sabe não venha o Pânico 6 aí mais pra frente também, né? Mas isso é um assunto pra depois. Então, olha que bacana. Essa revista. Olha isso aqui. É em alto relevo esse sangue. Então, vamos ver lá dentro e por que que essas revistas são as coisas preferidas da minha coleção. A qualidade, você não tem noção. Isso aqui, pra mim, essa capa é tipo um papel cartão. Olha essas fotos. A qualidade das fotos é muito boa. E aqui um agradecimento do Wes Craven, ó. Obrigado, Japão, por todo o amor e hospitalidade. Por receber o Wes Craven e o filme Scream. Aqui, ó. Tem a assinatura dele e tal. Com tanto carinho. Então, essa revista, como eu falei, é japonesa. Tá tudo escrito em japonês, né? Alguma coisa ou outra ali que vai estar em inglês. Mas é realmente como um item de colecionador e pelas fotos, pela qualidade. A introdução aqui, se você quiser dar uma lida, dar um pause. Dá um pause aí. Leia, tá? Tem bastante informação bacana. Olha que legal aqui esse Ghost Face. Todo... Parece que uma... Um filtro meio cheio de bolinha. Como se fosse, assim, uma renda, uma rede. Sei lá. Alguma coisa na frente, assim. Aquela coisa... Não sei se tem um nome específico. Deve ter. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Tem um bichinho aqui, meio tarado, vendo essa mulher pelada aqui. Depois ele tá comendo com ela e fumando pelo nariz. Não dá pra entender o que que tá rolando. Aí ele tá tocando uma música aqui, rolando um som, pegando os trocados. Chavecando. Pirando aqui. Não sei o que significa isso. Não sei o que tá rolando. 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 Tchau, tchau. Aí aqui é curioso que tá escrito aqui tipo cenário, é como se fosse o filme, eu acho muito engraçado. Aqui ó, o título né, o logo, o começo, a pipoquinha e tal, aí aqui embaixo eu já dei uma olhada, lógico que já olhei essa revista né, tem referências, as referências que vão aparecendo nas cenas, então aqui pequenas cenas do filme que entregam assim né, o que acontece e tal, ele é como se fosse um mini roteiro, não sei explicar, eu não entendo o que tá escrito né, mas ó, várias imagens, cenas do filme e referências ali embaixo, ó, Exorcista, Blowout, Halloween, Instinto Selvagem, mais algumas imagens ó, e vai indo, não sei se tem alguma fala aqui ó, como se fosse tipo a historinha do filme ó, e vai indo, o soco aqui ó, pá, dor de matar, aqui a linda Blair do Exorcista, até ela colocar uma imagem aqui, Ghost Face. Até Gasparzinho tá aqui ó, Silêncio dos Inocentes, trocando as bolas, cara, que referência tem de Gasparzinho no filme? Se alguém lembrar aí me fala, que eu não lembro não, Silêncio dos Inocentes, beleza, aqui ó, trocando as bolas, ele fala da Jamie Lee Curtis, mas Gasparzinho eu não lembro cara, quer dizer, eu nem sei, eu suponho que sejam referências, porque tudo que tá aqui embaixo eu vejo que são referências, mas tem umas aqui que eu não sei não. E agora vem uma parte curiosa da revista, ó, peraí que tem a Teiton aqui, lá no portão né, da garagem, que essa parte aqui, é tipo fechada, é, tá vendo? Dá pra ver aí ó, não é a página aberta, por quê? Porque aqui eu acho que revela, quem é o assassino né, é o final da história. Olha, eu, eu não sei até hoje se eu vou abrir isso aqui, se eu não vou, se eu dou uma cortada lá, mas eu vou mostrar pra vocês sem abrir, peraí. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui. Olha lá, a Gale apontando a arma pro, pro Billy ali, tá vendo o Billy aqui ó? Cara, eu tenho curiosidade de ver mais, olha lá, Corn Syrup, vamos tentar ver por baixo, vamos tentar ver por baixo aqui. É, com certeza é isso né, como tem todas as cenas aqui revelando os assassinos, eles fecharam, tá travado aqui, muito interessante né, achei muito legal. E aqui, essa imagem também, papel cartão, essa cena clássica demais né, do susto deles ali. Aqui também na escola, turminha toda reunida, felizes, melhores amigos, Friends for Life. E aqui tem uma coisinha legal também dessa revista, que é, taran, o pôster original, olha que legal. E ó, tem verniz, é invernizado aqui, o olho brilha, não sei se tá dando pra ver daí. Mas é todo com acabamento assim, sabe? Muito bacana, muito bacana. Eu adoro essa revista. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não estiver inscrito. Então é isso, eu te vejo daqui a alguns dias, quando a gente vai falar sobre Pânico 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho